A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 2 a 8 No primeiro dia da semana Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo aquele que Jesus amava e lhes disse tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo os dois correram juntos mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro chegou primeiro ao túmulo olhando para dentro viu as faixas de linho no chão mas não entrou chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas mas enrolado no lugar a parte então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo ele viu e acreditou o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém se transforma imediatamente em evento evangelizador tanto que após a celebração do dia 25 de dezembro nós já temos no evangelho proclamado neste dia 27 de dezembro um texto que diz respeito à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é bom observarmos que todos os eventos todos os eventos todos os fatos as fases da vida do Senhor nesta terra são celebrados na liturgia da igreja com a missa com a eucaristia porque o coração da nossa fé é Jesus que morreu ressuscitou e é o nosso salvador e um dia ele há de voltar daí que este grande amigo de Jesus sabemos que a expressão amigo do peito vem do fato de João se encostar no peito de Jesus na última ceia para fazer aquela pergunta a respeito da traição iminente amigo do peito amigo de verdade amigo que é segurança amigo que vai constatar como ouvimos no evangelho o fato da ressurreição deixa que Pedro chegue na frente porque para os primeiros cristãos Pedro é a testemunha qualificada abarizada reconhecida é a partir da experiência de Pedro que todos os outros também acreditarão e nós queremos fazer o mesmo tornar os anunciadores do mistério de Cristo e colher da realidade do natal que celebramos as lições que iluminarão a nossa vida nos próximos tempos no ano que vai começar daqui a pouco para que sejamos discípulos verdadeiros e que saibamos ver e acreditar com João e com Pedro nós vemos um sepulcro vazio mas acreditamos na verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é palavra de vida eterna